Aquela coisa aconteceu na caverna dos braços. Aquela voz desencarnada não está mais gritando comigo quando eu... Parece que tem confusão perto de onde você está. Você é tipo um imã pra essas coisas, hein? O que é isso? Um espécime interessante. Pela que eu provavelmente já tenho um milhão desses...